Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Brenda Muniz, você está no canal Sassel Anja Laços e hoje eu vim trazer para vocês uma ideia, na verdade, eu vou fazer com vocês aqui uma xuxinha, tá? Mas é uma ideia bacana, econômica e para vocês venderem em kits agora para início das aulas, volta às aulas. É uma caixa de acrílico, aqui vai dar reflexo por causa da luz da mesa. Essa caixinha, prestem atenção que eu vou passar todos os fornecedores para vocês, tá? Essa caixa vocês vão encontrar com o Rômulo do Compras 25 de Março. Aí no primeiro comentário do vídeo, eu vou deixar os fornecedores, todos os fornecedores aqui desse vídeo, tá? De materiais que eu vou trabalhar aqui no vídeo. Então, no primeiro comentário aqui do vídeo, vai estar fixado os fornecedores, tá bom? Então, a caixinha de acrílico vocês encontram com o Rômulo, é do Compras 25 de Março, tá? Uma caixinha de acrílico com seis divisórios e ela pode ser usada para vários fins. Aqui, eu tive a ideia de colocar, como assim, a semana tem sete três dias e a criança vai à escola cinco vezes na semana, certo? Então, em cada divisória, eu resolvi colocar uma chuchinha com estampa escolar, volta às aulas, tá? Essas estampas são todas da Arte Fitas, ok? As fitas estampadas são todas da Arte Fitas. E fiz a chuchinha dupla, ou seja, a estampada na frente com a Lisa atrás, tá vendo aqui? Tá? E na sexta divisória, eu fiz um quiche com cinco pulseiras em conta de pérola, ó. Cada pulseira, aqui atrás dá para ver melhor, cada pulseira na cor da chuchinha. Então, aqui a gente tem uma pulseira azul, uma pulseira vermelha, uma verde, uma amarela e uma rosa. Eu não fiz a branca, eu fiz rosa, tá? Algumas eu coloquei pingente, outras eu não coloquei, estilizei o adaptador. São realmente ideias para vocês. Essas contas aqui são todas número oito e são todas peroladas. E eu adquiri com a MP Fitas. Também tá aí no mesmo comentário fixado, tem tanto o contato do Rômulo, do Compras 25 de Março, quanto da MP Fitas, para vocês adquirirem caso queiram, tá? E aqui, letrinhas, vocês vão encontrar com qualquer um desses fornecedores. Eu fiz aqui, eu escrito meus lacinhos e dei um nozinho com o fio de seda. Agora, olha que luxo que fica esse quiche, tá? Até para presenciar a criança que vai a primeira vez para a escola, enfim. Eu aqui, gente, fiz a xuxinha de uma forma bem econômica, esse gravachinha duplo, tá? Geralmente, nós utilizamos para fazer pelo menos um gravachinha simples 15 centímetros, mais o laço que vai atrás, o gravachinha que vai atrás, certo? Então, teria que ter aí 18 com 15, e a gente gastaria um pouquinho mais de fita. Aqui, eu vou trabalhar com 11 centímetros da fita estampada e 14 centímetros e meio da fita lisa. Então, bem econômico. Ó, 11 centímetros da estampada, não sei se dá para vocês verem aqui bem o número, ó, 11, tá? E 14 e meio da fita lisa. Deixa eu focar aqui, ó, 14 e meio da fita lisa. Estou usando a fita número 9, tá? 38 milímetros. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar cola de silicone. Acho que se deixar ela virada, ela está acabando. Deixa eu colocar aqui para vocês. E vou dar, ó, um sujinho aqui. Passar uma camadinha fina de cola aqui, ó, nessa ponta. Só aqui, tá? E vou colocar a minha estampada aqui em cima. Não tem problema, essa minha lisa aqui, ela é importada, ela é um pouquinho maior que a lisa. Opa, quer dizer, a lisa é um pouquinho maior que a estampada, desculpa. A lisa tem 40 milímetros e a estampada tem 38. Mas não tem problema, tá? Eu só vou usar cola de silicone para colar aqui. Vocês podem usar, pega mil ou podem usar também a T6 mil, não tem problema. Eu vou esperar aqui um minutinho só secar, para a gente poder trabalhar. E nós vamos usar o gabarito do pente, tá bom? Eu uso bastante ele para fazer só a lisa, mas eu resolvi fazer com a estampada e a lisa, porque economiza bastante fita. Então, às vezes, não parece, parece pouca coisa, mas, ó, para fazer aqui, nós vamos utilizar somente 25 centímetros de fita, sendo 11 da estampada, né? Então, só é muito mais, é muito mais econômico do que a gente fazer dois gravatinhas separados. Porque eu usaria pelo menos 15 centímetros da estampada, mais uns 18 da lisa. Então, eu usaria aí 33 centímetros, tá? Então, a gente economiza bastante fita fazendo dessa forma no pente e fazendo a junção aqui da estampadinha com a lisa. E é ótimo também para a gente usar sobra de fita estampada. Aqui eu estou fazendo com motivos escolares, mas vocês podem fazer com qualquer motivo, com qualquer tema, né? Então, sai bem em conta mesmo, gente. Sai bem baratinho, tá? Sobrinha de fita, 11 centímetros, ok? Então, olha só. Eu vou vir aqui atrás, eu começo pelo meu lado estampado e vou deixar a estampa viradinha para trás, ó, para baixo. Vou aparecer aqui o verso da fita, ok? Aqui, ó, onde tem esse coração, para quem nunca usou gabarito, onde tem esse coração aqui, é o meio do gabarito. Tá? Esse gabarito, gente, tem em várias lojas, tá? Pode ser de MDF, pode ser de ferro, eu tenho os dois. Então, olha só. Aqui é o meio. Então, como é um gravatinho, eu vou ter que ultrapassar aqui o meio. Então, eu começo aqui atrás, ó, eu coloquei a minha pontinha estampada aqui atrás, ultrapassando o meio. O meio tá aqui, ultrapassei um pouquinho. Segurei. Do meio pro meu lado direito, que a minha fita tá virada aqui pro meu lado direito, eu vou contar três, três, três coisinhas, três dentinhos do pente, me fugiu o nome. Então, ó, aqui tá o meio. Então, um, dois, três. Então, vou encaixar aqui. Tá? Desculpa, balancei aqui. Encaixei aqui, eu trago pra frente. Lembrando que a minha referência sempre é o meio, é aqui o coração. Vou contar mais três. Um pro outro lado, né? Pro lado esquerdo agora. Um, dois, três. E vou encaixar a minha estampa aqui. Minha fita aqui. Joia? Então, tá. Então, aqui atrás agora eu tenho que voltar, ó, tenho que passar, né? Ultrapassar aqui. E trazer novamente a minha fita aqui pro lado direito. Eu vou colocar a minha fita, olha só, isso é pra fazer gravachinha duplo. Vou encaixar ela, entrar com ela no mesmo dentinho que eu fiz aqui a estampada, ó. No mesmo dentinho, peraí, ó. Aqui. E passo ela novamente no dentinho do lado. Então, ó. Tá? Então, aqui, ó, a minha fita tá aqui atrás. Eu venho com ela pra frente no mesmo dentinho onde tá a estampada aqui. E venho com ela pra trás no dentinho do lado. Olha só. Novamente, vou passar pro outro lado, ó. Certo? E vou fazer a mesma coisa. Encaixa aqui na estampada. E vou pôr o dentinho do lado. E aí, fecho aqui. Ó. Vai dar certinho. Perceba que não sei se vai dar pra vocês verem, mas a minha pontinha tá bem ultrapassando aqui o meio, ó. Então, na hora do alinhar, fica certinho. Olha aqui. Vou fazer de novo pra vocês não terem dúvida, tá? Deixa a minha estampinha virada pra baixo. E encosto a ponta dela, ó, vira toda a fita aqui pro lado direito. Vocês vão ver, na verdade, o lado que tá a estampa. A minha estampa eu colei pro lado direito. Então, quando eu viro ela pelo avesso, eu vou começar pelo meu lado direito. Deixando a minha fita pro lado direito. Se vocês colarem, inverterem, colocarem a estampa pro lado esquerdo, vocês vão começar pelo lado esquerdo, tá? Ó. Encosto a pontinha aqui no meio, ultrapassando o meio. Então, a minha pontinha fica mais pro ladinho esquerdo aqui, ó. Tá? Do meio pro meu lado direito, eu conto três dentinhos, ó, tá? Atrás aqui a minha fita. Um, dois, três. Eu vou encaixar aqui. Venho com ela pro outro lado. Então, passo aqui pela frente do gabarito. O meio tá aqui, conto mais três dentinhos pro lado esquerdo. Um, dois, três dentinhos. Então, é aqui que eu vou colocar a minha fita, ó. Dou a volta, venho novamente pro meu lado direito aqui. Ó, passando a minha fita aqui por trás. Aqui, onde tá o dentinho que tá a fita estampada, eu vou passar a minha fita lisa de novo. Vou entrar com a minha fita lisa aqui. E encaixo ela novamente no dentinho do lado, ó. Vou jogar pra trás. Passo pro lado esquerdo e vou fazer a mesma coisa. Pego a fita, jogo pra frente, ó, pelo dentinho, onde tá a minha estampada. E, novamente, no dentinho do lado. E agora, eu jogo pra trás. Essa é a forma mais econômica de fazer o laço gravachinha duplo, porque a gente gasta muito pouco. Com 25 centímetros apenas eu faço, gente. Um metro, eu faço dois pares, tá? Então, é muito econômico. Aqui, eu vou trabalhar normal com seis pontinhos. Aqui é fácil, né? O meio tá aqui, ó, no coração. Então, eu começo aqui por cima. Eu só vou arrumar, né? A fita aqui toda. Eu vou organizar tudo aqui. Vou dar seis pontos. Essa é a forma prática de fazer. O gabarito, ele é fácil de usar, tá, gente? Eu uso bastante o gabarito quando eu tô fazendo produção em quantidade, tá? Atacando. Pra fazer esses aqui da caixinha, de acrílico, eu fiz todos no gabarito, porque é muito mais rápido e econômico também, tá? Então, é bem tranquilo da gente trabalhar. E esses gabaritos de pente, eles são bem baratos. Se vocês não tiverem, vocês podem usar o pente que vocês tiverem aí na casa de vocês, gente, tá? Esse aqui é próprio pra artesanato, mas pode ser qualquer pente. A dica também, dependendo do pente que você for usar, é a seguinte. Cada marca ou cada fabricante tem aqui o tamanho do seu dente, né? Desse dentinho aqui, a largura. Então, use sempre o mesmo pra determinado trabalho, pra não ficar um gravatinho maior que o outro, tá? Por exemplo. Então, se eu comecei com os de ferro aqui, eu vou fazer todos com os de ferro, porque senão pode dar diferença. Se você for usar o pente que você tem na sua casa, testa. Porque geralmente os pentes de cabelo, eles têm o dentinho menor, não é larguinho assim, tá? Esse aqui... Tô dando todas as dicas, hein? Esse aqui tem seis milímetros. Cada largurinho de dente desse aqui, ó, de ferrinho, tem seis milímetros, tá? Então, se você for trabalhar com menos que isso, você dá uma distância maior. Então, ao invés de dar três, você vai no quarto dentinho. Vocês vão testando aí. E claro que vai mudar a quantidade de fita que você vai usar, tá? Então, aqui, na verdade, eu tô usando vinte e cinco centímetros e meio, né? Um pouquinho. Eu passei um pouquinho pra não... Pra ficar certinho aqui, ó. Mas se eu tirar o meio centímetro, fizer com quatorze, ele fica bem justo. Dá pra fazer também. É só usar o mesmo gabarito e claro e testando aí a quantidade de fita que você vai usar. Pro gabarito de madeira que eu tenho e pra esse de ferro, é o mesmo... A mesma quantidade de fita, tá? Dois, ó, dei três voltinhas, franzi. Eu vou finalizar aqui atrás, normal. Mas, gente, vamos combinar que é muito econômico você fazer dois pares com apenas um metro de fita e fazendo gravachinha duplo ainda, tá? Se a gente for fazer na mão, sem o gabarito, a gente não gasta isso, a gente gasta mais. Olha como ele fica aqui, tá? Na hora que eu fizer o acabamento, eu organizo melhor. Aqui eu vou colar normal a xuxinha. Eu não vou costurar, porque eu vou fazer o acabamento. Então, aqui eu colo um pouquinho de cola. Vou prender minha xuxinha aqui, seguro bem. Como eu uso cola amarela, não tem necessidade. Peraí. Ui! Vou pegar aqui a fita pra acabamento que eu esqueci. E... Vamos lá fazer o acabamento. Minha cola vai... A minha... Meu bastão de cola vai acabar aqui da pistola. Mas, vamos lá. Prender aqui, atrás. Eu dou sempre duas voltas. Então, eu vou deixar bem colada essa fita. Dou a primeira voltinha aqui. Seguro bem. Vou dar aqui um sujinho de cola. Ó, muita gente também perguntando qual a marca da minha pistola. A minha pistola é da M&M Bond, tá? Também tá aí na lista dos fornecedores. Loja.mmbond.com.br Tem cupom de desconto pra vocês, tá bom? A minha cola de silicone também é de lá. Minha cola instantânea também é de lá. Vou dar uma voltinha. Eu vou finalizar aqui atrás. Vou selar aqui a ponta. E pronto. E aqui atrás, vocês podem colocar no acabamento... Ai, sujei aqui. No acabamento, depois colar a estuqueta de vocês, tá bom? Vai ficar bem firminho. Tá pronto aqui uma xuxinha a escolar. Dá pra fazer muita nesse pente durante o dia. Então, é uma peça que vocês conseguem trabalhar bem. E aí, vocês vão escolher como é que vocês podem... Tem várias maneiras de trabalhar em quantidade e vendendo quantidade. Tanto na volta às aulas, como em outro tema. Vocês podem fazer postes de xuxinhas com temas diversos, bem variados. E assim, trabalhar as sobras de fita que você tem. Eu já fiz muito isso, tá? Eu sempre guardo as sobras de fita. Então, eu fazia muito. Eu vira e mexe. Eu tenho uma cesta onde eu guardo as sobras de fita, né? Restinho de fita. Então, se eu vejo o que dá pra fazer, eu junto, faço várias xuxinhas dessa forma aqui. Coloco num poste. Num poste de plástico. Vocês podem ir nessas lojas de hostilidade pro lar, comprar poste de plástico e colocar várias xuxinhas dentro, tá? Ver quantas dá. E aí, você bota um preço promocional pra vender o poste de xuxinhas. Vocês podem colocar, sim, mais gostoso, né? Na caixinha de acrílico ou em outra caixinha. Tem umas maletinhas de acrílico também que usa pra lembranças de aniversário, que é bacana. Vocês podem procurar também, na cidade de vocês, algum outro postinho, alguma outra coisa bonitinha, né? Caixinha. Que vocês possam colocar. Aqui, no caso, como tinha seis divisórias, eu achei bacana colocar o kit de pulseira junto, tá bom? Lá no meu Instagram, vocês vão conseguir ver essa caixinha aberta com a pulseira, do jeito que tá. Eu coloquei, postei nos stories, tá? Então, lá nos meus stories do Instagram, vocês vão conseguir ver a pulseira, exatamente como ela tá. Porque aqui já tá fechado. Quais são os pingentes que eu usei. Aqui, ó, o escrito ABC. Eu usei a mesma letrinha que eu usei pra cá. Então, vocês conseguem ver com mais detalhes lá e eu também filmei, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não é inscrito aqui no canal ainda? Aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações. E me segue, ó, lá no Instagram. Aproveita e já vê a caixinha lá nos stories. Arroba Sarchelangelaços. Sempre tem muita ideia, muita coisa bacana lá pra vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.